Oi, tudo bom com cês? Bom com cês? Ah, então tá bom. Fala, moleques e molecas, beleza? Rezende, viu, aqui? Fala pessoal, tudo bem com vocês aqui, ô, né, hein? Salve, seres humanos, aqui quem fala? Eu, Educoff. Fala, rapaziada, beleza? Eu, Fiquei. Hello, people, aqui é o Afren. Salve, galera, suave, aqui é o Maicon. Fala aí, galerinha, beleza? Quem tá falando aqui é o Aruan. E bom, galera, hoje estamos aqui em mais uma temporada de A Prova de Tudo. Pra quem não conhece essa série, é o seguinte. Nós estamos aqui em dez participantes, acho que é isso, nove, enfim, é um dos dois. E nós estamos numa cápsula de vidro, onde nós vamos ter que cumprir desafios durante sete episódios, que são sete dias, uma semana, assim, mais ou menos, né? E a cada episódio nós vamos ter que cumprir um dos desafios para ganhar uma recompensa no final do episódio. Mas que desafio, Luiz? Depende. O primeiro de hoje vai ser de fazer um diariozinho, aquele livro que se chama Book and Quill. E é isso, quem conseguir vai ganhar uma espada de dima, né? Mas também você tem várias possibilidades, não só fazer o objetivo. Tanto você pode minerar para conseguir seus próprios itens, tanto o diamante para fazer a espada de dima, tanto o peitoral, armadura, enfim, né? Lembrando também que está sem Keep Inventory, né? Porque esse livrinho no final do episódio vai ganhar uma espada de dima. Não é os dois primeiros, Luiz? Não, isso... não, quem conseguiu, conseguiu. Primeiro episódio. Enfim, beleza. Vale lembrar também que a gente pode matar os outros, então o PVP é ligado. E também, por que a gente vai matar o outro? Só por prazer? Não, por que o Keep Inventory é desligado, então quando a gente matar uma pessoa, a gente vai pegar os itens dela, então vai ser muito bom. Sim, sim, sim. Prazer. Então, vamos lá? Então, é nóis. É nóis. Bora. Bom, pessoal, voltamos. Eu já estou aqui em cima da árvore aqui, vocês sabem, né? Não sei se vocês entenderam muito o que o Luiz explicou, mas eu vou dar uma revisada para vocês aqui, caso alguém não tenha entendido. É assim, galera, essa temporada aqui, no caso de Prova de Tudo, vai ter entre sete episódios. Na verdade, é sete mesmo, certinho. Vai ser um por dia, galera. Então, todo dia, ao mesmo horário desse daqui, vai ter um episódio da Prova de Tudo. Como que funciona? É simples. É... Todo mundo que conseguir fazer a prova, né, que tipo, vai ser escolhida a cada episódio, uma prova diferente, todo mundo que conseguir fazer essa prova vai ganhar um item respectivo. Na prova de hoje, a gente vai ter que fazer um livrinho. Desse daqui, ó, Book and Quill. Se a gente conseguir fazer um desse, a gente ganha automaticamente uma espada de diamante. Automaticamente, não, que nada aqui é automático, né, galera? A gente vai ter que pegar no Game Mod depois e... Mas é isso, galera. A gente pode fazer três coisas. Uma das coisas é... Podemos fazer o livrinho, que nem tá mandando, né, que nem manda o figurino. Podemos também atacar o pessoal, podemos matar e vai que a gente consegue algum item. Ou a gente pode minerar e esquecer dessa missão, que é pegar a espada de diamante, né, e esquecer de vez dela, porque se você não pegar agora, gente, tem que esquecer da espada, porque você não vai conseguir outra espada desse jeito, né? Sei lá, gente, eu tô em dúvida aqui ainda, vocês sabem que eu sempre penso muito bem nessas coisas, no que fazer também, né, mas fica sempre aquela duvidazinha, assim, no ar. Será que eu faço? Será que eu não faço? O que eu faço? O que eu faço? O que eu não faço? Vamos fazer assim, então. Eu não vou fazer nenhum item aqui agora, nenhum equipamento, nem nada, e vou sair andando. Se caso eu encontrar algumas coisas, algumas vacas, essas coisas que a gente vai usar pra fazer o livrinho, a gente já faz o livro. Caso contrário, não, né, gente? Então vamos dar uma vortinha por aqui e vamos ver se a gente consegue encontrar pelo menos alguma coisa. Ó, vaca a gente já encontrou, vou só fazer uma espada aqui de... uma espada de madeira, porque daí já vai acelerar o nosso processo aqui. Peraí, peraí, peraí. Vamos lá, pegar uma espadinha de madeira. Ih, certinho, espadinha de madeira, certo. Vamos matar as vacas, então, e conseguir os corinhos dela, porque se caso a gente achar livro, alguma coisa, a gente já tem o couro. Sem contar também que a vaca dá carne, né, galera? Então, comida é sempre bom, né? Porque a gente não tem comida aqui, não sei se vocês perceberam. Vamos lá, então, matar a vaquinha, matar a vaquinha, matar a vaquinha, boa, galera, matei a vaquinha. O que mais que a gente vai usar, né, galera? A gente vai usar uma pena de galinha, tem alguém minerando aqui já, ó, o Resende, Resende está minerando, e eu preciso do quê? Pena de galinha e também da tintinha de polvo. Se dá um negócio na minha garganta, galera, vocês desculpem, sei lá, minha garganta ultimamente anda meio bugada, tem que falar... Nossa, pulguei de verdade agora. Foi mal. Aqui, ó, já encontramos aqui essas lulas estranhas aqui, eu já vou pegar e matar ela, né, pra gente conseguir a tinta, ó, vou matar todas, porque se o Resende está perto, provavelmente ele vai chegar aqui nesse laguinho e vai acabar encontrando também. Então, vou matar todas, pra ele não pegar nenhuma mesmo, gente. Vamos pegar e roubar todas aqui mesmo, ó. Vou matar isso aqui já também. O problema é que esse negócio nasce pra caramba, né, mas não custa a gente tentar e matar todas de uma vez, né? Pronto, matei sem contar o XP que eu estou ganhando, né? Esqueci desse detalhe, estou ganhando XP pra caramba. Então é bom. Olha o tanto que tem aqui. Ah, gente, estou quase desistindo, sério. Tem muito desses, ó. Pera, mais um, mais um. Tem que tomar cuidado também com deixar na água. Olha mais três! Nossa, sacanagem. Estou quase deixando pra ele, sério, estou quase desistindo. Tá, fazer o quê? Vou matar, vou matar. O tanto que a gente matar é melhor. Eu sei que a gente está perdendo um pouquinho de tempo, né, porque tem um tempo pra gente fazer, em média, 15 minutos pra gente fazer esse desafio, né? Eu sei que tem um pouco de tempo, mas fazer o quê? A gente vai ter que... Vai ter que ir pegando, assim, pra não deixar recursos pro pessoal. O problema central aqui agora vai ser mesmo a cana, né? A cana de açúcar. No caso, é cana, que chama mesmo. É cana, gente. O problema central vai ser a cana, porque eu estou achando que a cana a gente não vai encontrar tão fácil, porque tem um mod aqui de florzinhas. Esse mod foi feito, eu acho que justamente pra dificultar aqui a nossa passagem, nossos desafios, né? Mas fazer o quê? A gente pode... Eita! Só porque eu falei tem aqui! Só porque eu falei tem aqui, gente! Caramba, o que eu faço agora? Será que eu espero nascer mais ou será que eu já faço de uma vez? Calma aí, o que eu vou usar, então? Vou usar três papelzinhos, né, que é o normal. E vou usar... Só falta a pena de galinha. Isso mesmo, galera. Se eu conseguir a pena de galinha... Eita, um campão aqui! Eu acho que aqui a gente consegue a pena de galinha, galera. Se eu conseguir a pena de galinha, eu já vou ganhar uma espadona de dinamante! Dinamante linda! Eita, caramba! Filho da mãe, tem alguém correndo atrás de mim. Tem alguém correndo e tá com espada de pedra. Tem alguém correndo e tá com espada de pedra. Vou correr aqui dele. Eu acho que alguém esqueceu no Pacífico esse negócio. Isso tá me ajudando a regenerar o Life. Deixa eu ver quem tá aqui atrás de mim. Eu tentei que apertar o F5. Quem que é? Caramba! Eu tomei um dano? E não era ninguém? É sério? Que estranho, hein? Muito estranho. Caramba, que susto! Tá, pelo menos a gente encontrou galinha. O assombração que me matou fez eu encontrar galinha. Caramba! Que bagulho estranho, gente! Sério, eu fiquei com medo agora. Agora fiquei com medo. Tomei um danão, assim. Meu Deus, depois eu vou perguntar pro pessoal se foi alguém que me bateu. Porque eu não tô... Eu não vi ninguém, né? Tá. Vamos fazer assim, então. Aproveitando que eu já peguei bastante pena. Não vou pegar muito mais. Na verdade, eu vou pegar mais porque... Vai que a gente precisa fazer alguma flash e tal. Daí a gente vai ter bastante pena. Mas primeiro eu vou fazer esses itens que eu tô falando pra vocês, né? Esses itens que eu tô falando pra vocês. O que o Affer tá marcando coordenada? Ele tá marcando coordenada por quê? Será que ele tá guardando itens? O que que é isso? O pessoal tá me perguntando. O que que é isso mesmo? Cheat? O Ney tá brincando. O Ney tá cheat. Não, não. Mas tá estranho mesmo. Ele marcou coordenada por talvez ele guardou os itens dele ali. E ele acabou digitando sem querer ali pra gente... E a gente acabou conseguindo ver. Estranha, Fim. Estranha, Fim. Se eu fosse eu, já foi melhor, hein? Já foi melhor. Mas beleza, ó. Conseguimos aqui tudo. Vou fazer só uma espada aqui, então. Vamos fazer aqui também uma picareta. Minha garganta tá bugando de novo, ó. Tô falando pra vocês. Tô ficando meio gripado. Tô sentindo isso. Tá? Picareta aqui já temos. Vamos fazer os papéis. Que eu falei pra vocês que precisava fazer os papéis. Vamos fazer os papéis. Beleza. Aqui o nosso primeiro livro. Pronto. Vamos colocar também a tintinha. E depois, pra finalizar aqui, a pena. Então, consegui. 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 Beleza. Eu acho que fui o primeiro a conseguir aqui esse negócio. Mas acabamos conseguindo aqui fazer o Buck and the Krill. E a gente já tem a nossa espada de diamante garantida para o próximo episódio. Muito bom isso, gente. Muito bom mesmo. Eu aconselho vocês a fazer isso na sua casa. Faça Buck and the Krill pra você ganhar uma espada de diamante na sua casa. Entendeu? Eita. Eita. O Nenho foi morto pelo Waffrey. O Waffrey já tá sanguinário, já pelo visto, hein. Tá. Já que a gente já tem aqui, sim. Já que a gente já tem aqui as coisas que a gente precisa. Eu vou fazer assim. Eu vou ali naquela floresta em rapidão. E vou pegar, como que eu digo? Vou pegar um pouquinho de madeira. Pra gente descer naquela caverna ali. E conseguir alguns recursos. Porque a gente não tem nada ainda. Deixa eu só colocar aqui dificult. Porque a gente tá com dificult zero, né. Então eu vou colocar dificult um. Porque tava com dificult zero. Lá e tá regenerando muito rápido. Esqueci de arrumar isso daí. Mas beleza. Ó, tem flint ali. Eu vou pegar esse flint também. Porque vai que a gente precisa depois em alguma outra prova, né. Vamos lá então. Deixa eu só pegar aqui. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. A comida não estava indo, né, galera. Vocês perceberam que a comida não estava indo. Porque tava no dificult zero. A gente esqueceu de mudar quando começou o episódio. Tem gente ali. Tem gente ali. E moiou, gente. Minha caverninha moiou. Porque tem gente ali. Ah, o Waffer tá ali de iron. O Waffer tá ali de iron. O Waffer tá de iron. Vou ter que dar um jeito de correr dele. Calma. Calma, 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 Eduzinho. Calma, calma, calma. Vou fazer assim, ó. Fazer assim. Pera aí, pera aí. Vou subir aqui nas árvores, galera. Vou subir nas árvores. Porque o Waffer tá muito forte. O Waffer tá muito forte. Pera. O Waffer tá muito forte. Ou não, né. Ou não. Ele tá com uma espada de madeira. Caramba, o Waffer tá forte, hein. Ele caiu? Ele tá forte mesmo. Alguém tava minerando. Acho que ele matou o Neio. Nem tava minerando. Ai, caiu também. Já era. Vou ter que combar ele. Tá com a espada de iron. Filho da mãe. Filho da mãe. Tá com a espada de iron. Tá. Fazer o quê? Perdemos o negócio. Mas o nosso Livinho ainda tá com a gente, né. A gente conseguiu, pelo menos, a conquista que é a do Livinho. Então, a espada de amante nossa está garantida. Como que ele conseguiu o iron tão rápido? Será que ele tava minerando? Será que ele matou o Neio minerando? Caramba, só sei que ele foi ligeiro ali e acabou me matando. Caramba, não teve como. Ele enganou eu, pensando que eu tava com espada de madeira. Mas, na verdade, ele tava com uma de iron. Eu não ia pular, né. Vocês viram. Acabei caindo mesmo. Acabei caindo lá do negócio. Então, acabou me prejudicando. Tá, fazer o quê? Vamos fazer assim, então. Já que eu tô aqui, o Neio acabou de nascer aqui perto. Eu vou ter que procurar uma caverna mesmo, gente. Procurar uma caverna, porque senão a gente não vai conseguir nada. Calma. Calma, calma, calma. Calma, calma. Aqui, só preciso de uma caverna agora, galera. Uma caverna, porque eu vou começar a minerar também, porque vocês viram. Não teve como, não. O afim tá forte já. E quando alguém tá forte assim, a gente tem que se equipar. Se equipar normal. Peraí, 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 peraí. Vamos ver. Vamos ver uma caverninha, uma caverninha. Uop. Uop, uop. Pronto. Pronto. Aí, pronto. Galera, eu tô aqui, só que eu não encontrei nada ainda. Não sei se eu cavo pra um buracão. Ou se eu vou direto. Tô pensando nisso. Ele roubou todas as minhas carnes. Agora que eu lembrei desse detalhe, né. Tô sem carne, então minerar agora não sei se é uma boa coisa. Nossa, o afi acabou, tipo, geral com a minha estratégia. Opa, encontrei porquinho. Porquinho pode ser a nossa salvação, hein. Vamos fazer assim, então. Vamos fazer aqui um negócio. Deixa eu fazer essa crashing table. Calma, vamos fazer mais uma crashing table, por via de dúvidas, né. Vamos fazer também mais algum graveto. Eita, caramba. Pera, tá bugando. Tá bugando. Para com isso. Para de bugar. Ixi, tem uma plantinha que deu veneno ali. Tem que tomar cuidado com essas plantinhas. Tá, pronto. Já temos aqui, então. Vamos fazer uma picadinha aqui, rapidex. Só para a gente conseguir minerar ali rapidão. Pronto. Só para pegar aqui uma pedra. E já vou começar a matar esses porquinhos aqui. Para a gente levar a carne para a gente. Ferrou, né, galera. Ferrou porque... Quando a gente morre assim, é chato, né. A gente tem que fazer tudo o que a gente fez de novo. Para conseguir se recuperar. Vamos lá, então. Vamos lá, então. É do rapidão, rapidão, rapidão. Não vamos dar tempo para eles, não. Estava sem carne, estava sem nada. Estava despreparada. Fui direto no objetivo mesmo, né. Fui direto no objetivo e acabei me ferrando. Ai, aranha. Estou escutando aranha. Estou escutando aranha. Ah, o residente conseguiu também. Próximo episódio você pega. Próximo episódio você pega. Aí, beleza. Tem uma aranha ali. Só expliquei para o residente como funcionava. Porque é a primeira vez que ele participa. Aí, beleza. Vou pegar minha picareta. E agora eu preciso de um machado para pegar um pouquinho de madeira mais rápido que o pessoal. E tentar pegar e minerar pelo menos um pouco. Porque a gente está sem minerar. Sem nada. Morre, né, zumbi? Morre, né, zumbi? Boa, boa, boa. Aranha vai embora também. Ai, 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 ai. Pronto, pronto. Só preciso matar o porquinho agora para pegar um pouquinho de carne. E sair desse spawn, né, galera? Eita. Eita, aqui tem uma caverna. A gente pode entrar ali também, né. A gente pode entrar ali. Hum, nem foi morto de novo pelo af. Esse af está sanguinário, hein. Sério. Esse af está sanguinário. Tem um zumbi ali? Caramba, eu pensei que era a gente. Que susto. Galera, eu acho que eu vou descer nessa caverna. O problema é que eu estou sem comida, né. Mas eu vou descer, porque eu não tenho muita escolha, não. Eu vou ter que procurar a iron. Eu vou ter que conseguir a iron de uma maneira ou outra, né. Já que o Alfred acabou com tudo nas suas comidas. Pegou tudo que a gente tinha. Vamos ter que fazer a iron. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Chega, chega. Chega de falar esses barulhos estranhos aí. Está cansando já. Pronto, gente. Vou descer aqui. Vou descer aqui. Será que a gente pode descer aqui? Será que a gente não pode descer aqui? Vou fazer assim. Vou procurar um pouquinho mais de comida, galera. Porque comida pode salvar a nossa pele lá embaixo na caverna. E eu estou sem comida nenhuma. E eu estou sem life também. Não vale a pena a gente descer lá agora. Caramba. Isso está me... Nossa, o Alfred me atrasou muito, gente. Estou bolado, sério. Estou bolado. Estou bolado. O Ofon também conseguiu. O Ofon também vai ter espada de dinamante. Só que aí que está. Não adianta ter espada de dinamante se a gente não tiver com armadura. Aí o Alfred vai poder vir e matar a gente. Esse que é o problema. Sacou? Então a gente tem que ser meio ligeiro. Vamos fazer assim, então. Não, não. Mudou as regras. Não. Não. Vamos lá, então, galera. Vamos matar essa vaca aqui. Beleza. Eu vou ter que fazer assim. Já que eu não tenho muita escolha, eu vou ter que fazer um forno agora. E ferver essa carne porque eu estou sem life. Calma, calma. Fiz burrice. O que aconteceu ali? Agora que eu estou parando para pensar, eu meio que saquei já que eu fiz de merda. É, a merda mesmo foi eu ter pulado o parkour e errado ali o parkourzinho ali e caído no chão e o Alfred conseguindo matar. Perdi totalmente ele de foco e ali acabou me matando sem eu poder reagir. Entendeu? Foi meio assim que aconteceu, gente. Caramba, eu estou assustado. Estou assustado porque eu vi o brilho da poção e estava achando que era a gente. Caramba, minha orelha está coçando. Vamos colocar aqui as carninhas para ferver, né? E já vamos começar. Vou pegar algumas pedras também. Vou ficar com o bloco. Vocês viram que o bloco me ajudou para caramba aquela hora. Então vamos ficar com o bloco aqui na mão. Enquanto ferve ali, a gente pega bloco. Bloco, bloco. Se a gente achar a área, até melhor, né? Se a gente achar a área, até melhor. Vamos pegando bloco, então. Vamos. Está certo. Um pouquinho mais de bloco. Um pouquinho mais. Eu acho que tomara que ninguém me veja. Eu estou de shift aqui para ninguém conseguir me matar. Vamos procurar uma caverna, né, galera? Eu tenho que correr disso aqui e procurar uma caverna. Será que não está dando, não? Será que eu volto para aquela outra? Não sei se eu volto. Pega carvão. Carvão é bom para ferver o iron. Você tem que contar que da XP também. Perdi todo o meu XP, porque o Aphra matou e pegou e ficou com o meu XP ainda. Cara, o Aphra tomou tudo de mim. Ele está matando todo mundo aí no negócio, né? Ele está achando que é o Bambambam. Eu vou dar um jeitinho nele, galera. Relaxa que eu vou dar um jeitinho nele. Eu vou dar um jeitinho nele. Ele está matando todo mundo. Ele está achando que está podendo. Então eu vou dar um jeitinho nele. Relaxa, galera, que ele vai ser fingado. Confirme, confirme. Deixa o seu like aí e me incentive que eu vou matar esse Aphra aí. E ele não vai ficar por isso, não. Vamos lá. Deixa eu comer essas carnes aqui para regenerar o meu Life. Agora sim a gente pode, em busca dos nossos Iron, né? E tentar ficar um pouquinho mais forte do que o normal. Vamos ver para cá se tem mais alguma coisa. Eita, para cá. Deixa eu pegar aqui o esqueleto. E é isso. Vamos procurar então, galera, uma caverna. Aí, encontrei uma caverna. E é nela que a gente vai se situar. Mas, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já sabe, deixa o seu like. Não se esqueça aí de deixar o seu like, porque o seu like é muito importante para a nossa avaliação. E é nóis, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que todos tenham uma ótima tarde. Valeu, falou e tchau, zumbi. Tchau, zumbi. Vai embora você também, vai. Vou procurar ele com alguém mais, galera. Fui.